a bola chifre ai errei o passe, errei o passe, caralho, turno novo salve galera, beleza? aqui é o Jardim para mais um vídeo do canal, estou com a NBA 2K15 para mais um jogo do Milton Power Forward do Sherlock Jones jogando contra o Cleveland Cavaliers pela semifinal da conferência leste da NBA tantas informações porque a bola já vai subir, vamos para mais um jogo esse então é o quarto jogo aqui dos playoffs, bola na minha mão já olha lá, para cima, linda bola, linda bola defenso, marca o varejão, segura essa bola, LeBron James não pode dar espaço gente a bola, boa vem aqui, traz a parede vai garoto, se consagra, boa, é linda bola bom rebote, contra-ataque da bola, da bola vai Gil Cris eeeeeeem Gil Han em cima do Gil Cris esse então galera, é o quarto jogo da semifinal da conferência leste da NBA que está 3x0 aí Cleveland em cima do LeBron segura essa LeBron segura essa Estamos em casa, hein? Vamos vencer esse jogo Segura Não foi falta, né? Ok, pedido de tempo Pedido de tempo, o jogo começou aqui 10, 15, 20, 50, 100 por hora, né? O jogo extremamente rápido e técnico Papo com o treinador Vamos lá, já estou com 4 pontos, 1 bloqueio e 3 assistências Jefferson Estou em cima do varejo Estou em cima do varejo, ó, ó Ai, não caiu, Gilkwish Angel One Estou em cima do Gilkwish Especialista em Angel One, hein, cara Não é de antes que eu estou percebendo isso Vou marcar, hein Segura o Thompson, eita, eu vou pegar Ai, caralho, fiz a falta, ainda fiz a Angel One Puta merda Fui pro banco Fui pro banco Valeu, treinador, valeu Pelo menos isso, treinador reconheceu ali que tive um bom primeiro quarto Fui pro banco, provavelmente eu vou voltar no segundo quarto, né? Vamos lá, então, vamos dar uma simulada aí Neil, daí, Neil Linda bola 30, 26 Linda bola, Neil Defensa Defensa Ah, tá de sacanagem Que pariu Segura Boa, aqui Kevin Love Segura Se liga no swing, Kevin Love Se liga no swing Se liga no swing Esses são os playoffs da NBA Boa bola Opa Opa Espelei up Pra cima do Kevin Love Cobrança ali Fundo quadra Gil Cruyx, aqui Gil Cruyx, ó Boa bola, hein Boa bola Pra cima do Kevin Love Tem que ir pra cima Tem que ir pra cima Mas chorou Caiu Botei a bandeja lá Botei a bandeja lá Segura Com muita calma Muita calma Trabalho de puxa Segura Passa Vai, garoto Gil Cruyx Angel One Mais um no Gil Cruyx Mais uma Angel One com ele Mais uma assistência também, né? Olha que linda bola do Gil Cruyx Seguindo contra-ataque Vamos embora Contra-ataque Forte, rápido Organizado Linda bola Daqui mesmo Caiu no jump Caiu no jump Vamos lá, galera Vamos partir pra cima deles Defensa Que bom Sem espato Não dá um espaço desse, não Kevin Love Kevin Love Block Não na minha casa, porra Tá maluco? Vamos no contra-ataque Gil Cruyx Nossa Falta agressiva Opa Pirulito Pirulito Ponto roubado Vai Kemba Vai Kemba Minda bola Kemba Walker 45 a 34 11 pontos de vantagem Temos que mostrar força Estamos em casa, porra 3 a 0 Eu sei que é um resultado difícil de virar Sei que é complicado Mas por que não? Pelo menos ganhar uma, né? Pelo menos uma aí Pra mostrar Que temos força Quem sabe Pra manter uma temporada regular boa E voltar aos playoffs no ano que vem, né? Olha os pontos ali, ó Dos playoffs, provavelmente 39.4 A média do Jota, hein? Nossa senhora Da bola, Schiff Ai, errei o passe Errei o passe Caralho Turnover Lebron James Ah, errei o lance pedindo Aqui, lance, ó Boa Ó, fui embora Gancho Ganchinho Ai, deixei passar Ah, rebote Vamos no contra-ataque Bora que boca Acelera aí Acelera aí, Anderson Angel Linda bola Segunda falta do Kai Irving Linda bola, hein, Anderson Muito bom Bem Muito bem equilibrado Por cima do Kai Irving Ah, porra, Anderson Tu não vai nem contestar, Anderson Tá de sacanagem Segura Segura a vontade Segura Trabalho de push Vai, Neil Vai, Neil Boa Pra três Linda bola, Neil Lebron Lebron Porra Não dá pro Anderson Marcar o Lebron Muda isso, treinador Não dá Boa Bom giro Segunda falta Do Tristan Thompson Calma, Tristan Thompson Tá muito nervoso, garoto Acabar voltando pro banco Assim 56 a 45 11 pontos de vantagem ainda 10 segundos pra terminar aqui O segundo quarto Você te converte? Convertamos o primeiro 57 a 45, hein Choro E caiu o segundo também Isso é bom Marcar aqui a saída de bola Fundo do quadro Kai Irving Kai Irving Boa, errou Williams Ai, fim de papo Fim de papo no segundo quarto Estamos vencendo muito bem 13 pontos de vantagem Finalmente, né, cara Mostrando a que viemos Nos playoffs Não podemos ser Humilhados pelo Lebron James e sua patota Se bem também que o time Tá dando muito mole O meu time Tá complicado Os caras não contestam Os caras marcam mal É foda, né É foda O time realmente Dificulta bastante Vamos voltar então pro terceiro quarto Aqui Bola, bola Aqui Apareceu o Kevin Love Vou embora Vou embora Angel Honey Bate no peito E chama a torcida Não chora Vai chorar? Vai chorar, Kevin Love? 15 pontos de vantagem Baica vantagem Chorou e caiu 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 Canba Walker, Canba Walker, dá a bola aqui Canba, Fedway, Fedway, caiu velho, caiu Fica na parede, bate na massa, Guilcrush Canba Walker, lindo crossover, passe no Al Jefferson O time tá vibrando por todas as jogadas, é isso que eu quero ver ao Jefferson, é isso aí garoto Oxe boa, trabalho dentro do garrafão na verdade, linda bola hein Anderson, muito bom Tchau Marion, tchau Marion, caralho o Neil simplesmente deu as costas e saiu andando da marcação Anderson, o garrafão, Wenderson, que bola espírita velho Os caras já cortaram já a vantagem que nós tínhamos né, que era de 16 pontos 16 pontos de vantagem, se liga no swing, que chute ridículo e ainda caiu, misturou do relógio Os caras cortaram a vantagem E só cai ó, 2 pontos agora Agora já não tem vantagem nenhuma O time simplesmente deixou a vantagem de 16 pontos Escapar pelos dedos velho, inacreditável Fim de papo no terceiro quarto, eu não estou acreditando nos meus olhos Terceiro quarto, ridículo, pra esquecer 16 pontos de vantagem jogados no lixo, 79, 79, vamos pro último quarto Assim complica né, um time que já tá perdendo de 3 a 0 Porra, me deixa escapar 16 pontos de vantagem é sacanagem né Olha o passe ali pro varejão Passe do Miller Sacanagem perder uma vantagem dessa Merece perder né cara Acreditável Boa bola, boa bola Nossa, caiu ainda Caiu Caiu, chorou e caiu Caiu Defensa 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 Ah não Olha a bola que o varejão conseguiu botar mano Tem uma walker, tem uma walker Boa, boa Defensa Lebron James Aí é foda Aí é foda Caiu umas bolas dessas espíritas Daqui São Cambo walker Sr., ben Senhoras e senhores Cambo walker Oche Olha o placar mano Calma, então vai Boa Que lindo spin Boa Olha o placar velho Não acredito cara, vantagem de 16 pontos, mas olha só Deixa pra dentro aqui Ah, não caiu Mano Ai, ai, eu não sei o que dizer, velho Olha lá, já tô com 28 pontos, 10 rebotes, 6 assistentes, eu não sei o que dizer, o time simplesmente Não respondeu Não correspondeu aí os meus esforços dentro de quadra, cara Impressionante, o time simplesmente morreu No segundo tempo, no terceiro quarto e no quarto quarto No segundo tempo aqui do treinador Dá pra virar? Ainda dá, mas precisava ter essa situação Tentando incentivar ali, ó Fazendo um papo ali nos jogadores Falou com o Jefferson, acabou cumprimentando ele ali Belas imagens, né? Belas imagens aí dos playoffs da NBA Vamos voltar então pros últimos minutos, né? Ah, devia ser o Andy One, hein? Quarta falta do Kai Young em cima ali do Kemba Walker Podia ter sido o Andy One Podia ter sido o Andy One, hein? Ia ajudar muito agora, 107 a 100, velho 7 pontos de vantagem na nossa casa, hein? A vaca está deitando, velho A vaca está deitando A vaca está deitando 47 segundos Boa, Kemba acertou os dois 24 segundos, hein? Fica acertar uma bola de três Ah, não, assim não Ah, assim não, Kemba Aí é foda, aí já era Aí já era, galera Fim de papo, fim de temporada, hein? Fim de temporada Sonho indo por água abaindo pelo ralo Fim de temporada aqui do Charlotte Zornes Eliminado, sendo varrido Pelo Cleveland Cavaliers 4 a 0 nos playoffs O time do Lebron James, Kai Young, Kevin Love, Anderson Varejão John Winters e tantos outros Eliminando o Charlotte Zornes Que era a surpresa do campeonato, né, cara? A gente chegou aí no meio do ano O time estava bem Depois entrou numa de perder muitos jogos A gente conseguiu recuperar o time Mas infelizmente Chegamos nos playoffs aí Para perder de 4 a 0 Para o Cleveland Cavaliers Se bem que tivemos o primeiro round Muito bom Contra o Toronto Raptors Jogamos muito bem Vencemos lá no Canadá Enfim O time do Toronto Raptors Muito bom também Chegamos contra o Cleveland Cavaliers Que era franco favorito Chegamos aqui como azarão Chegamos até muito longe Diga-se de passagem Achei que a gente não passaria Nem do Toronto Raptors Mas passamos Chegamos no Cleveland Cavaliers O time não correspondeu O time não correspondeu Com uma temporada praticamente inteira Tive que jogar sozinho Tendo um medalha de 40 pontos por jogo Basicamente Fiquei ali, ó 30 pontos, 11 rebotes 6 assistências Fiquei bem O time não correspondeu, galera Então eu não sei como é que vai ficar Se eu vou sair do time O que vocês acham Já vou deixando nos comentários aí Para qual time que eu devo ir Qual time que eu devo Começar a analisar as propostas Beleza, eu estou ficando por aqui Não esqueça de fazer A avaliação do vídeo Se você gostou Deixe seu like aí Para apoiar a série Se inscreva no canal 23 e aí O que você vai jogar Para que você vai sair do próximo Fim do vídeo Meu dito é Você vai saber Se você vai saber O que você vai ver Quando você vai ver Para que você seja Ou seja Para que você vai A ver Tem, mano Eu agradeço você, mano You got it, no matter what you decide We always gonna be boys Hey man, thanks for working out with me A year ago would've never happened Why you say that? You serious? You the king of attitude Hey, your attitude wasn't so great yourself Maybe I'm just glad our rookie season is behind us Yeah man, there's only so much garbage you can take from the vets, you know? Yeah, but now you got a big decision coming up Where you gonna play? Where you gonna take the next step? Who knows, maybe we can team up in the future Be a dynamic duo for sure The future's wide open for both of us Peace, bro Go 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 Go